Você teria esse gavetão em sua cozinha? Mas vai um alerta! Exige um gavetão totalmente estruturado. Coloquei 7 pacotes de arroz para você verificar a nossa resistência, porque a Prieto Novel só trabalha com produto 100% MDF, chapa de 18 e fundo de 9mm, fazendo esse teste. Faça esse teste da gaveta. Uma gaveta totalmente estruturada. Como vocês observam, não temos nada embaixo para comprovar para você a nossa qualidade. Vamos lá, meninos? Mostrar a nossa seriedade. Três pessoas subindo em cima dessa gaveta, comprovando a nossa resistência. Claro, essa resistência foi devido ao nosso material. A Prieto Novel só trabalha com produto 100% MDF, chapa de 18 e fundo de 9mm, e somos das poucas empresas que trabalhamos com tamponamento. Então, um total de 36mm em todo o seu móvel. Diferente de trabalhar com uma chapa de MDP, chapa de 15 e fundo de 3 ou 6. Isso aqui, com o tempo, ele vai esfarelando. O MDF não, muito pelo contrário. E detalhe, a Prieto Novel fornece 5 anos de garantia no material e nas ferragens. Diferente de muitos lugares, oferece ele somente 5 anos de garantia e 3 meses de garantia nas ferragens. Então, vai esse alerta. E a personalização também. A Prieto Novel trabalha com marcenaria. Personalização de verdade. Personalização na profundidade do seu armário, altura do seu armário, profundidade do aéreo e largura de armário também. Mas, entre um alerta. Muitas empresas trabalham com limitações no aéreo 35 ou 37 e profundidade de armário interno, trabalham somente com 30cm. Então, não fica um armário nada funcional, nada útil. Você perdendo esse espaço gigantesco interno de armário. Em ambientes pequenos, você precisa sim ter espaço interno. Na Prieto Móveis, nós trabalhamos com a profundidade interna de 40cm. Na verdade, sem limitação. Você pode fazer a profundidade de 42, 43, 44, 45, o que você quiser personalizado. E a profundidade de armário não tem esse espaço. Mas, o mais importante, a Prieto Móveis trabalha com o interno, com uma chapa de 18mm. Fora a personalização que só a Prieto Móveis tem, trabalhamos com altíssima qualidade. Essa cozinha é mostruar da nossa loja. E nós colocamos 7 pacotes de arroz para você conferir a nossa resistência. Não vai fazer sentido você ter um armário tão frágil que você nem consiga armazenar os seus utensílios. Então, a Prieto Móveis trabalha com altíssima qualidade. 5 anos de garantia no material e nas ferragens. Na Prieto Móveis, só compra quem deseja um produto de altíssima qualidade. E um projeto exclusivo. Que deseja, sim, ter um armário pensando a longo prazo. Solicite uma proposta de investimento com a gente. E eu vou deixar o link aqui embaixo. Média de valores de um apartamento de 40 a 50 metros quadrados. Porque quem conhece os valores reais dos móveis planejados, então só compra na Prieto Móveis.